Agora, Flávio, essas recentes demissões dos presidentes da Petrobras, como você enxerga isso para as pessoas que estão assistindo a gente? Acho que nós estamos no quarto presidente da Petrobras, me corrija se eu estiver enganado, dentro do governo Bolsonaro. Como você enxerga isso, Flávio? Por que está ocorrendo tantas trocas dos presidentes da Petrobras? Bom, André, por uma questão muito simples. Primeiro que o governo federal, a União, é a maior acionista da Petrobras. Então, em tese, ela detém o controle e ela está sendo alijada das tomadas de decisão da Petrobras, da distribuição dos dividendos. Eu sei que tem muita gente que investe em Bolsa, que compra a ação da Petrobras para ter o seu retorno, a distribuição dos dividendos, enfim, o lucro com a variação positiva do valor da ação. Só que a Petrobras tem na Constituição uma função social. Ela não é uma empresa privada, eu gostaria que fosse, mas ela tem que ser privatizada no momento em que houver concorrência também. Senão, não adianta. Você vai ter um monopólio, por exemplo, no Refino, de uma empresa privada? Aí sim que vão botar o preço que quiserem que se explora o mundo. Mas a Petrobras, pelo menos os conselheiros da Petrobras, e isso, com a mudança de presidente, deve acontecer novamente, essa mudança, eles têm que ter esse senso de responsabilidade que eles podem acabar tocando fogo no Brasil. Então, quais são os grandes problemas? Você me perguntou, Carol. Óbvio, tem a crise mundial, a questão que está alcançando o governo federal do Congresso, estamos fazendo, reduzindo a carga tributária. E a outra parte é esse PPI, que para quem não conhece, é aquele programa de equiparação do preço que a gente paga aqui, o valor internacional do petróleo. Isso, sem dúvida alguma, tem que ter ou uma nova fórmula de cálculo, ou então que esses dividendos da Petrobras, que correu atrás, fez o dever de casa, uma empresa que é austera, para pagar o quê? A dívida que o PT deixou, dívida de quase 900 bilhões de reais, com todos esses prejuízos que eles deram, a Petrobras teve que correr atrás, condenações nos Estados Unidos, delatores devolvendo dinheiro daquele grande esquema de corrupção que existia aqui no Brasil, durante o governo Lula, delatores dizendo que o Lula sabia, que todo mundo sabia no governo, que os parlamentares do PT sabiam. Então, a Petrobras está pagando o preço até hoje. A Petrobras não, é nós, contribuintes. Estamos pagando o preço até hoje. Hoje, se não me engano, a dívida da Petrobras, que era esse montante de centenas de bilhões de reais, está ali em torno de 50 bilhões, e agora não sei se são dólares ou reais, acredito que seja de dólares, que é mensurada em dólar, mas assim, reduziu bastante, mas acho que tem que dar uma contribuição a mais. Sabe por quê, André? Porque está todo mundo, percebe o que está acontecendo no entorno do Brasil. A Argentina deu canetada no preço do combustível, o que aconteceu? Está baratinho o combustível lá, só que não tem para botar no carro, né? Desabastecimento. Venezuela, maior produtor de petróleo, um dos maiores do mundo. Problemas também de abastecimento de combustíveis. O Chile tendo por um caminho parecido. da Colômbia acabou de eleger um presidente de esquerda em função das abstenções, principalmente. Então, aquelas pessoas que... Eu não gosto do Bolsonaro porque ele é grosso. Eu também não gosto do Lula porque ele é ladrão. Não vou votar. 44% de abstenção elegeram um cara que era ligado às forças de narcotraficantes da Colômbia. Ele falou hoje, né? Que no discurso de posse dele fala que vai soltar os presos. A Petrobras tem que ter essa responsabilidade social com o Brasil porque já tem greve de caminhoneiros tendo a ameaça de acontecer. Vai esperar o quê? Os caminhoneiros botarem os caminhões na frente da Petrobras lá, ninguém entra, ninguém sai, enquanto vocês não melhorarem o preço, não baixarem o preço dos combustíveis? Vai precisar chegar nesse ponto drástico? Ou será que é possível que um conselho composto de pessoas com bom senso garantam o saneamento da empresa, garantam a distribuição dos dividendos, mas também garantam que o Brasil não entre num caos? Então, assim, não é uma conta difícil de você entender. É óbvio que, então, quando o presidente Bolsonaro vai para a televisão, vai para a rede social, e reclama, coxa e marimbona com a Petrobras, porque ele sabe que tem mais de gordura ali que dá para ser usada nesse momento de guerra que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. Então, acredito que, com essa mudança do presidente da Petrobras, um novo conselho, se for essa linha, seja composto com pessoas que pensem com essa responsabilidade para com o Brasil.